Música Chiang Mai é onde a gente passou os últimos três meses e se você estiver acompanhando os nossos vídeos, você deve ter visto vários vídeos em que a gente fez lá. É uma cidade mais aprazível, de certa maneira, comparada com as outras duas. É mais razoável para se morar lá e também bem barato, então isso é um aspecto muito bom. Mas ainda assim é uma cidade extremamente quente e a gente pegou o pior momento possível dessa cidade porque nesse período de meados de fevereiro até o final de abril é o período que é chamado de Burning Season. Então é uma época do ano em que há muita, muita, muita poluição em Chiang Mai e áreas ao redor por conta de processos de queimadas que são feitas por fazendeiros nas redondezas e em outros países também próximos. E é muito quente e muito poluído. Então a gente praticamente só começou a ver o céu quase que dois meses depois de a gente estar em Chiang Mai. E é uma coisa estranha, você não imagina que você vai para o interior da Tailândia e vai ter uma cidade muito mais poluída e uma coisa muito mais esquisita de poluição do que você talvez encontrasse em uma grande cidade como São Paulo, embora Chiang Mai seja uma cidade bem menor. Então isso foi uma coisa que de cara já nos fez muito mal e a gente não curtiu nem um pouco. A gente teve uma dificuldade bastante grande de adaptação com Chiang Mai e as coisas acabaram melhorando quando chegaram mais brasileiros por lá e a gente foi conhecendo outras pessoas e fez um monte de amigos. Então na parte das amizades meio que compensou um pouco a cidade em si que a gente, para ser sincero, desde o início não curtiu muito não. Mas foi levando até o final desses três meses porque a gente esperava ficar nesse período maior aqui na Ásia. E o plano então era depois de sair de Chiang Mai, rodar por vários outros países aqui que a gente queria conhecer melhor e estabelecer se eles ou algumas das cidades nesse país poderiam servir como bases para a gente num futuro. Bom, mas a gente então terminou esse período em Chiang Mai e a gente decidiu fazer uma visitinha, um princípio rápido, seria uma visita de 11 dias a Mianmar. E essa visita a Mianmar começou por Yangon e em Yangon a gente basicamente passou um único dia inteiro onde a gente rodou um pouco a cidade e de Yangon a gente ia depois para Bagan que é, digamos assim, a parte mais relevante do país em termos de visita turística e tudo mais. Em Mianmar a gente acabou se dando conta de que a gente estava realmente já sem paciência para ficar muito mais tempo em condições assim de, como é que eu vou dizer, não ideais para a gente trabalhar. Por quê? Porque o grande problema lá era a internet que era muito ruim a velocidade e depois quando a gente fosse para Bagan, indo para o interior do país a tendência é que isso fosse ficar ainda pior. A gente começou a se preocupar com relação ao nosso trabalho que a gente não queria atrasar e isso ia fatalmente atrasar e tudo mais. E diante de uma série de percepções que a gente teve enquanto estava lá sobre o nosso próprio estado de bem-estar e humor e tudo mais a gente percebeu que a gente não queria ficar por lá. E aí eu acho que tem que ser levado em consideração uma coisa muito importante que é essa nossa decisão de sair, digamos quase que correndo de Mianmar ela não teve a ver especificamente com Mianmar em si. Ela teve a ver com aquela coisa de, sabe, quando o copo já está cheio assim, você já está sem paciência e aí é aquela gota que faltava para poder transbordar. Então, Mianmar ela foi para a gente essa gota que faltava. A gente já não estava mais com muita paciência de ficar em condições que a gente não gosta muito de grande, muito calor, dificuldade às vezes para trabalhar e tudo mais e lá exacerbaram as coisas e a gente falou, não, quer saber, vamos embora porque não faz sentido. O que é totalmente diferente de quando você, por exemplo, vai para um lugar desse para, por exemplo, só fazer turismo, só ver o que o país tem para oferecer e assim por diante. A gente não estava, infelizmente, nesse estado. Se a gente estivesse fazendo só turismo, teria sido interessante. O país é pobre, o país tem uma série de problemas, é óbvio, mas ao mesmo tempo ele tem coisas muito diferentes, especialmente do ponto de vista de tratamento com as pessoas, porque são pessoas que ainda preservam uma certa inocência em relação a estrangeiros e tudo mais, é um país que foi praticamente aberto há muito pouco tempo, então ele é um país interessante. Eu gostaria de voltar depois para visitar com calma como turista, mas definitivamente não para essa situação que a gente estava no momento em que a gente tem que trabalhar, tem que fazer outras coisas e estar com a cabeça muito nessas outras coisas, não era um bom momento para a gente estar lá e foi por isso que a gente acabou decidindo vir embora e veio aqui para Oalanampur. Bom, Oalanampur é uma cidade que tem um papel, eu diria, bastante estratégico, porque é uma cidade que tem uma ligação bastante boa com a Europa, ou seja, você consegue voos para a Europa a partir de Oalanampur com preços bastante razoáveis, então é um bom ponto de chegada e saída para a Europa, assim como acontece com Singapura, assim como acontece com Hong Kong. Então é uma cidade estratégica, uma cidade que a gente já tinha vindo outras vezes, inclusive nessa vinda agora para a Ásia, a gente de fato chegou por Oalanampur e só basicamente pernoitou aqui e foi para Singapura, então ela é uma cidade que tem um papel bastante estratégico. Eu vou falar sobre algumas coisas que ela tem boas e outras que a gente não curte tanto assim. E o primeiro aspecto bom dela é esse que eu acabei de falar, sobre a ligação com o resto do mundo. Ela tem um aeroporto, que é um bom aeroporto, que é esse inclusive em que a gente está aqui no momento, com bastante ligação e inclusive é a base da AirAsia, que é uma companhia de baixo custo aqui da Ásia e é uma companhia que leva a vários lugares aqui, a gente usou já várias vezes e é uma companhia bastante importante, tem base aqui também nesse aeroporto, no outro terminal e é uma cidade que tem um custo de vida bastante razoável. Ele é talvez um pouco semelhante, eu não diria semelhante ao do Brasil, ele é mais baixo definitivamente do que o do Brasil, mas não tão baixo, por exemplo, como o Chiang Mai, ele está no meio do caminho, vamos dizer assim. Mas é uma cidade que tem uma oferta bastante grande de hotéis a custo acessível, a razoável, apartamentos também com custo razoável, não tão baixo quanto o Chiang Mai, mas ainda assim viáveis, acessíveis e é uma cidade muito moderna, então nesse sentido parece com o que você encontraria, por exemplo, em Hong Kong ou em Bangkok ou então em Singapur, ou seja, muito shopping para tudo quanto é lado, muita modernidade, tudo muito fácil nesse sentido e é uma cidade que, do ponto de vista médico, é muito boa. A Malásia é o país número um no mundo em turismo médico, é um dos melhores lugares que você pode vir se você tiver que fazer algum tipo de tratamento. Felizmente, dessa vez a gente não teve que fazer nenhuma consulta médico aqui, como já aconteceu no passado, há três anos, quando a Pathy teve dengue e acabou sendo tratada aqui e foi excelente. Então, esse é um aspecto muito bom, muito, muito bom mesmo da cidade. É rápido, é barato, o atendimento médico é de excelente qualidade, isso é uma coisa interessante. E seria uma cidade, em princípio, viável de passar mais tempo e tem uma infraestrutura de internet aceitável, enfim, daria para levar. Mas aí tem as coisas da cidade que a gente não gosta tanto assim. A primeira delas é que é também uma cidade muito quente, uma cidade também próxima ao Equador e, além disso, é uma cidade que o cenário é muito esquisito, porque, em primeiro lugar, ela chove muito, chove quase todo dia, então o tempo é muito esquisito, porque ou ele está nublado ou está chovendo horrores e aí abre um pouquinho, é muito estranho, não é uma coisa que a gente está acostumado, é o que gosta. Eu acho que a gente, quando vem do Rio, do Rio Niterói, que está acostumado com aquela paisagem toda, sempre muito bonita, muito sol, muito alto astral, você vem para um lugar, assim, para a gente é mega deprimente. Então, assim, a gente fica muito deprimido aqui em Guadalampur, não rola, assim, não rola para a gente de jeito nenhum, só pelo aspecto, assim, de tempo. Agora, além disso, é aquela coisa totalmente de shopping, condomínio, shopping, condomínio e prédios grandes e meio, é o tipo de cidade que a gente não curte nem um pouco e eu botaria todas elas mais ou menos no mesmo jeitão, é, Guadalampur, Singapura, Hong Kong, Bangkok, todas elas são muito parecidas nesse sentido. Shopping, 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 condomínio e nada a ver total, assim, não é o nosso negócio. Para outras pessoas é ótimo, mas para a gente definitivamente não é. A gente detesta ir a shopping, mas num lugar como esse é o que tem para você fazer praticamente e onde tem ar-condicionado, que obviamente também é muito importante. Ainda assim, a gente cogitou ficar aqui esses próximos três meses e, talvez não três meses, mas algum tempo a mais, de modo que a gente pudesse avançar um pouco mais nos projetos e aí depois começar a visitar outros países que a gente tinha interesse de visitar também para verificar se seriam bases razoáveis, que eram o caso especificamente do Vietnã, Cambódia, Laos, Indonésia e Filipinas. A gente ainda não conhece esses lugares e a gente queria, pelo menos, dar uma passada para conhecer e ver se seria razoável e ia fazer tudo partindo aqui de Kuala Lumpur e para isso a gente ficaria algum tempo a mais por aqui. Entretanto, a gente até olhou apartamentos, a gente achou algumas possibilidades de apartamentos que atenderiam, mas depois de ficar dois ou três dias por aqui, no hotel mesmo que a gente estava, em que a gente chegou, e circular um pouco e tal, a gente se deu conta de que, cara, ia ser muito, muito, muito trevas, assim, dado que a gente já estava esgotado desse período aqui na Ásia, a gente não queria nem pensar na possibilidade de passar mais tempo aqui. Daí que logo depois que a gente chegou e a gente se deu conta disso, eu comecei a procurar na internet para ver se achava alguma passagem razoável com preço acessível para voltar para a Europa. Acabei achando uma passagem de ida com preço razoável para Frankfurt e eu falei, olha, quer saber, vamos comprar isso daqui, era um preço ainda promocional e, de certa maneira, era a última chance, assim, daqui para frente entra julho e agosto e tal, tudo fica mais caro e a gente tinha essa última chance. Eu falei, vamos comprar agora e vamos embora. E aí, em seguida, eu vi uma passagem com preço bastante razoável também, de Frankfurt para a Sófia, na Bulgária, e eu falei, pronto, fechou, vamos embora para a Sófia. E assim a gente acabou antecipando o nosso retorno e estamos aqui justamente no caminho. E eu vou só, então, terminar esse vídeo comentando um pouco sobre Sófia, propriamente dito, e algumas coisas que a gente tira de lição desse episódio, que é um episódio bastante diferente do que acontece com a gente no dia a dia, porque normalmente a gente não tem uma mudança de plano tão drástica assim, mas, nesse caso, infelizmente, aconteceu.